Eu sou tão simples, sou meio esquisito, nem feio nem bonito, mas preciso viver. Saí pelo mundo, não sou vagabundo, a escola da vida, preciso aprender. Você não precisa, de um empregado, eu quero um serviço, nem que seja no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa, de um empregado, eu quero um serviço, até mesmo no lixo, eu quero é trabalhar. É, é, está difícil aqui, se eu ver que não tem jeito aqui na cidade grande, eu vou voltar pra minha terra, terra rica, é pra lá que eu vou. Se vocês soubessem, o quanto padecem, um moço humilde, assim como eu. Você não precisa, de um empregado, eu quero um serviço, até mesmo no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa, de um empregado, eu quero um serviço, até mesmo no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa, de um empregado, eu quero um serviço, nem que seja no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa... E aí E aí E aí